oi 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 vai ajudar não vai lá ajudar a pegar de natal olha aqui o arvo de natal grande olha aqui a árvore roda na área galera beleza nós mais vídeos pra vocês diretamente do japão já deixa o dedo nesse like se inscreve nesse canal se não for inscrito e vem com nós bom galera hoje é domingo minha folga e hoje estamos numa missão muito importante que é em busca da árvore de natal perfeita isso mesmo galera o natal está chegando e nós temos que manter essa tradição colocar a arvorezinha lá eu até tinha uma árvore só que nós jogamos ela fora pois estava muito velha já então esse ano terei que comprar uma nova e hoje é o dia de ir em busca da danada moleque mas antes eu estou indo ali na oficina de moto porque quem me acompanha e sabe que eu troquei as pastilhas de freio da minha moto umas duas semanas atrás eu acho mas eu achei que o cara ia trocar o fluido de freio né eu pelo que eu entendi lá já ia trocar tudo numa vez só mas ele não trocou trocou só as pastilhas mesmo e o freio está esquisito galera ele não tá redondinho na hora que o breco ele tá dando umas qual é que fala ele tá dando umas travada e eu não sei se é por causa do fluido de freio ou se é outra coisa entendeu então eu vou lá ver mandar ele trocar né o fluido de freio daqui se resolver o problema beleza se não eu vou ter que mandar o cara ver que que é porque ele tá dando umas travadinha velho e é estranho ele não tá dando aquela frenagem assim suave ele dá uma sei lá tá esquisito então e aí eu andei pesquisando sobre os fluidos de freio né eu também não entendo nada de moto velho mecânica não entendo nada só sei andar mais ou menos eu andei pesquisando e os cara falou que é bom trocar de a cada seis meses pelo menos um ano não sei trocar esse negócio do freio aqui e eu já tô com a moto vai fazer quatro anos e nunca foi trocado entendeu então creio eu que seja isso que tem que o freio não tá muito bom então vou lá agora aproveitar aqui vou de manhã porque de manhã tem menos gente talvez já dá para se trocar agora mesmo se não volta outro dia beleza mas é isso aí galera fazendo os corre aqui do dia a dia desculpa a demora pelos vídeos mas como eu já falei no outro vídeo aí eu tô trabalhando demais velho vocês não tá entendendo a situação vou explicar pra vocês mais ou menos pra quem não sabe eu trabalho no frigorífico de desosta de porco aqui no japão e geralmente eu costumava eu costumava trabalhar das oito da manhã até as três e meia no máximo da tarde entendeu então esse era o período que eu costumava trabalhar e ficar trabalhei uns três quatro anos nessa carga horária das oito da manhã às três três e meia quatro horas pra estourar certo e o que que aconteceu esse ano esse ano desde quando eu tô ali nossa mercedona foi o ano que mais teve porco entendeu e para piorar além de aumentar o porco igual a gente nunca viu saiu cinco pessoas então vocês imagina né aumenta de produção diminui os funcionários que que acontece fumo para quem fica certo então galera eu tô trabalhando até seis horas da tarde agora vem aí você fala porra dela três horinha mais não mata ninguém não mata porque você não sabe o trampo que é tá ligado aquele serviço de desosta ali de desosta de porco três horas mais o cara acaba com qualquer um velho eu tô com os braços doendo minhas mãos tá inchada as duas mãos estão em tudo inchada doendo tanto cortar porco minha mulher tá com o braço doendo porque é muito cara é muito porco e eu pouca gente trabalhando é muito sofrimento por isso que diminuiu os vídeos aí a sequência a freqüência né eu tô chegando em casa só o pó da rabiola pra vocês têm uma idéia eu costumava dormir meia-noite todo dia eu tô indo dormir nove e meia velho nove e meia já tô na cama deitado pra dormir e a tendência é piorar porque dezembro mês que vem é o pior mês é o mês que tem mais porco então vai tá fudido tá ligado só que é lógico o salário aumenta também entendeu mas mano eu não sei eu prefiro ganhar menos e trabalhar um pouco menos porque mano é aquele trampo ali velho não é para não é para qualquer um não né trampo de doido é igual falei o bom ali até três horas da tarde no máximo o tanto que eu tô trampando agora velho que vocês não estão vendo tá minha mão tá inchada as duas velho então tá complications mas enfim é isso aí só tô explicando porque a diminui um pouco os vídeos que eu não tô aguentando mesmo e aí ó começou a chover que beleza ainda bem que eu já tô chegando não ia tomar uma chuvinha vai logo se não vai logo amanhã o rodelo começou a chover o macacão ali loja de carro ai meu deus do céu se não abre logo vou tomar chuva dá bem que eu sou um cara prevenido tem uma capa de chuva aqui na minha mochila que eu já sabia olhei na previsão vi que ia dar chuva e daí eu levei falei vou levar a capa né mano mas já estão chegando no local mas é isso aí galera eu vou chegar ali e aí depois eu vou trocar ideia com vocês beleza não vou conversar muito aqui não se não esse vídeo vai ficar muito longo também que ainda tem que filmar a árvore de natal lá que a gente vai em busca aguenta aí aí galera cheguei muito cedo a loja sobra 10 horas da manhã agora é 9 45 mas tá bom pelo menos vou ser o primeiro a ser atendido aí velho e nós tô aqui na lojeira top essa loja aqui fica perto da minha casa velho pensa numa loja que tem de tudo mano essa loja aqui ó equipamento oficina top da galáxia e agora é só esperar já conversei com o japonês ali já falei que eu queria ele falou espera abrir ali ó aonde paga e você paga a gente troca beleza então é isso vou esperar aí a Hayabusa tá suja pra caramba velho e é o seguinte vem novidades por aí em Hayabusa nova será? fique no aguarde ah moleque galera do céu já trocou o óleo aí do bagulho eu vou falar pra vocês velho troquei o óleo aqui do freio né o fluido e o fluido da embreagem cara nossa mas deu uma diferença enorme velho a embreagem eu tava sentindo que tava duro pra trocar as marchas agora ficou molinho ficou macio e aqui o japonês falou pra mim que tem uma borracha cara aqui dentro ó que talvez tá ressecada por isso que o freio não tá rodando bonitinho entendeu aí eu falei assim pra ele mas quanto que é? ele falou é doze conto doze conto é doze mil ien um dia de trabalho aqui no Japão entendeu? e aí eu falei pra trocar o fluido do freio é dois e pouco falei não troca só o fluido hoje se não resolver o problema eu volto aqui e troco essa borracha que tem ali dentro e aí velho já mandei trocar o fluido daqui da embreagem também aproveitando os dois fluidos ficou quatro e pouco meio dia de trabalho mano deu uma diferença enorme velho o freio parou de dar o soquinho que tava dando tá ligado? ficou top demais agora zerou o negócio mas também ó fazia quatro anos vai fazer quatro anos que eu comprei a moto nunca tinha trocado nenhum dos dois né? sabe como é que fala? não é desleixo é que assim você não entende né? você não sabe direito esses negócios você vai deixando quando começa a dar o problema que você corre atrás pra ver o que que é então agora eu já tô ligado agora eu vou fazer a manutenção certinha aí que o bagulho ficou top velho é louco top demais o óleo do motor eu sempre troco em dia o óleo do motor e filtro eu tô sempre ligado agora esses outros óleos aqui eu não tava ligado não nunca tive moto de freio a disco né? primeira vez então você já viu né? não sabe como é que mexe mas é isso galera agora zerou a moteira aí e agora sim vamos partir pra casa pegar a família e ir atrás da árvore de natal demorou? segue o vídeo que é nóis galera acabei de chegar em casa agora é o seguinte já troquei de roupa vou pegar a mulher ali as crianças não vão vão ficar em casa e nós vamos partir lá atrás dessas árvores vou em umas duas ou três lojas aí pra ver se a gente acha a árvore perfeita e eu tava aqui falando pro moleque que a gente ia comprar né? aí eu olhei pro Luan e falei assim ó comprar árvore de natal pequenininha e aí ele falou o seguinte pra mim aguenta aí ó o que que você falou Luan? eu quero uma grande por que grande rapaz? pequenininha assim que tá bom? não? só levar reta e colocar assim em teta ali ó tem que ser grande pra pôr bastante presente eu vou pensar no seu caso beleza? então é isso aí galera partiu lá agora e vamos ver se a gente acha aí galera acabei de chegar aqui na primeira loja já achamos umas árvores aqui ó se liga nessa essa aqui ela tá 8.746 quase um dia de trabalho aqui no Japão e ela já vem assim ó do jeito que tá aí ó pronta tem essa outra aí tem as pequenininhas aqui ó essa aqui é da hora que ela sai luzinha aqui das folhas tá vendo? só que essa aqui tá caro tá 12 mil essa aqui ó essa aqui as bolinhas já vem também aqui ó bolinha já vem brilhante então vocês tão vendo aí que tem pra todo tipo de tamanho bolso e gosto né olha essa pequenininha aqui ó pronto resolvi ó pequenininha bota em cima da mesa já era chega lá o Luan fica louco tem branca também a prateada então tem vários modelos e os enfeites também os enfeites ali pá roupinha de papai noel aí ó aí ó mas tem essa a maior era essa daqui ó a maior zona ó 7 mil 7 mil e pouco vai gastar mais uns 4 contos de enfeite vai dar uns uns enfeites aqui ó eu gostei dessa aqui essa aqui já tá nevada ó tá com neve já nela mas a viã diz que não é parece que vai ficar estranho né na cama ela tá bonito mas ao vivo não tá longe então é isso aqui tem as bolas ó eu quero essa azul tá bonita hein não sei tô gostando do azul agora qual enfeite você vai querer mesmo vermelho e dourado vermelho e dourado e a árvore essa essa não essa aqui tá boa essa aqui dessa ó é tamanho médio é igual aqui nós tinha na qual era daquela né essa daqui né essa daqui não cabe nem no carro um bagulho desse olha o clima o jeito que tá hoje domingão chuvoso né estamos aí atrás da árvore que o natal tá chegando e natal sem árvore é complicado né mas é isso aí galera passamos ali na primeira loja já deu uma olhada agora vamos aqui na segunda loja na nitori vamos ver essa loja aí se a gente vai encontrar alguma coisa beleza bora lá então aqui na outra loja tem uma árvore diferente galera mas eu gostei daquela coruja olha lá se liga coruja pra espantar um mau olhado vou levar ela eu acho hein olha esse guirlanda olha o preço como é barato guirlanda olha essa dourada isso aqui tá bonita hein mil cento e... aqui ó guirlanda uma hora de trabalho nossa muito linda uma guirlanda olha aqui a coruja aqui ó da hora massa hein não sei porque eu gosto de coruja velho os enfeites de natal aqui olha aqui ó olha essa árvore branca também tá da hora pequenininha aqui ó a minha unha por fazer corujinha tem outras árvores aqui pequenininha da hora hein essa aqui ó várias enfeites olha o carrinho olha o carrinho com a árvore a árvore não sei qual que você vai pegar mas o enfeite eu já sei o enfeite aqui tem mais né Viany ai lindo olha aquela árvore olha de bem menininha aqui tem mais enfeite que na outra loja velho olha o carrinho aqui bem... bem temático colorido né só mostrar outra árvore aqui ó se liga e essa aqui Viany essa aqui ó essa aqui tá grande hein mas parece que ela tá suja é dura isso né não parece que ela tá não é parece que ela tá suja aqui tem outros negócios luminosos também aqui ó aqui ó da hora esse aqui também ó da hora velho clima de natal seguinte galera os enfeites a gente vai escolher numa loja na Nitori e a árvore a gente vai pegar na outra loja entendeu já escolhemos umas bolas aqui e agora vou mostrar pra vocês se liga tá aqui ó várias cores de bolas dourada verde né peguei estrela também já ó estrelona aí agora eu tô escolhendo pisca pisca velho pisca pisca tem vários modelos também tomo um pouquinho dúvida tem de 100 lâmpadas de 200 só que mano de 200 lâmpadas é caro hein 6 conto velho 6 conto é dinheiro hein no pisca pisca só que são 200 luzes também né vou pegar de 100 luzes mesmo que já tá bom aí é 2,900 e pouco com imposto 3 conto e pouco escolher aqui olha que da hora esse aqui ó formato de madeira bichinho da hora né olha esse outro bichinho aqui ó top demais velho deixa eu ver quem a minha tá escolhendo ali essa daqui essa daqui ó que você pegou essa daqui ó quatro cores ó tá bom essa daí né de led é acabamos de escolher a árvore já só que é surpresa só no final do vídeo vocês vão ver qual árvore a gente escolheu que eu posso dizer que tá aqui em cima é uma delas tá vendo e essa aqui de 2,6 de altura você é doido velho acabamos de escolher a árvore já agora e eu acho que é só isso né já compramos as bolas lá embaixo e agora e aqui é a casinha casinha do papai noel e é isso daí agora vamos acabar de comprar mais alguns enfeites aqui galera e caçar um restaurante porque a barriga já tá roncando aí ó você gosta de lego? tô aqui na loja de brinquedos oi casinha acende? não é? tem uma luzinha lá dentro velho parece que tá pegando fogo da hora gosta de lego? aqui é o paraíso velho loja de brinquedos se liga criançada pira aqui nessa loja hein esse lego aí que da hora 7 conto mano quase um dia de trabalho da hora hein mas é isso e os pés aqui? esses pés aqui o que que é velho? tem doce dentro? os pezinhos tem uns lego cabulosos aqui hein tem de valores altíssimos tem tudo quanto é tipo de lego rapai e tem o lançamento da ninja gol cê é doido deixa quieta isso aí aí galera se liga nos guarda chuva de personagens que o do mic tem o do mic cadê o ábice amarelo aí velho? cê tava? é do Minion do Minion? é o guarda chuva do Minion figura mesmo essa mulher bom pra ir pra Disney aí ó da hora então é isso bora galera saímos lá da loja onde compramos a árvore e viemos pra um shopping velho e é o seguinte tá chovendo domingo o shopping tá assim de gente daqui a pouco eu vou filmar pra vocês mas antes paramos pra comer e se liga no que eu vou comer galera se liga vai vendo macarrãozão velho a Vianne pediu um pra ela também uma pizza de mel e agora eu vou mandar pra dentro né porque tá daquele jeito ah ganado e o shopping tá como? daquele jeito chovendo velho domingo japonês não tem pra onde ir então vem aonde? vem no shopping galera toda mudança de estação o shopping faz várias liquidações aí então tá tudo com 40 e 50% de desconto né? porque vai trocar a coleção de verão pra inverno daí eles fazem essas queimas de estoque aí pra poder tá liberando né? entendeu? então tá tudo na promoção hoje aí velho vamo ali na loja da H&M ver se a mulher acha alguma coisa essa aqui não tá muito de promoção não só tá 10 só né? e é isso aí mas na verdade a gente já comprou o que tinha pra comprar hoje que era árvore de natal a gente só veio aqui comer mesmo almoçar e furiar algumas lojas aí galera a parada é a seguinte chegamos em casa agora e vocês lembram aí no começo do vídeo que o Luan tinha pedido pra comprar uma árvore de natal bem grande né? e aí eu resolvi trolar ele né? a gente deu uma ideia nós vamos trolar o Luan comprei essa árvorezinha aqui ó pequenininha né? e daí vamo ver qual que vai ser a reação do moleque eu acho que ele vai ficar um pouco grave eu sei que eu vou te fazer apertar a campanha e falei Luan vai lá ajudar o papai carregar a árvore de natal grande Luan então tá pensando isso aí né? eu acho que ele vai ficar bravo porque ele é um pouco mimado né? o moleque é um pouco mimado e eu acho que ele vai ficar um pouco bravo só que eu vou falar pra ele e falar assim ô Luan o papai tava sem dinheiro esse ano né? então a árvore grande tava muito cara então só deu pra comprar essa aqui você tem que entender né? a situação né? vamos ver qual que vai ser a cara do moleque beleza? mas é isso daí vamo lá agora fazer essa apresentada com o molequinho e aí vamo ver o que vai acontecer vamo lá vamo lá e aí vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá tá falando Léo árvore de natal vem buscar Olha aqui a árvore. Ele tinha que... Tadinho, que decepção. Esse ano o papai tá sem dinheiro aí. Olha o papai lá. Não quer não? Não quer? Eu quero. Ah, o Léo quer. Luan, decepcionou. Luan. Luan, olha aqui. Ficou triste? Hã? Ficou triste? Hã? Não? Dá de novo, né, papai? Tá sem dinheiro? Dá de novo? Vamos botar lá na sala, vem. Vai lá ajudar o papai a montar hoje na sala. Vai ajudar a montar. Já tá montado. Não tá bom essa? Não tá bonitinho? Cabe na mesa do Léo. Não, eu nunca quero. Vai lá ajudar o papai a colocar lá no chão. Vem. Luan. Quer não? Por quê? Tem um chichai? Pequenininha? Tá difícil. O moleque todo correndo achando que ia buscar um arco. Léo, vamos lá ver o papai comprou um arco grande. Isso ocorre, a hora que olha. Não sei se eu não lembro. Não, eu achei que ele ia ficar bravo, mas ele ficou triste. Ficou triste, né, Luan? Então, toma. Pega aqui, amor. Léo, ficou triste também? Tô. Tô esperando, né? Tô. Hã? Tô aqui. Agora vamos lá no carro, Luan. Lá tem a de verdade agora. Vai lá com ele pro papai buscar. É brincadeira, rapaz. Tava trolando. Comprou de verdade. Vai lá. Tá lá no carro. Vai lá com ele de verdade. Decepcionou as crianças todas. Vamos lá buscar, vai. Ela tá rindo, velho. Aí, ó. A alegria da criança levando a árvore. Levando a árvore nas costas. Ai, cara. Essa foi demais, velho. Pensa no moleque que queria uma árvore. Árvore grande. Galera, vocês viram a trollagem com o moleque aí, né? E agora é o seguinte. Nós vamos montar a árvore. E assim que estiver pronto, eu volto pra mostrar e falar pra vocês quanto que custou esta árvore. Beleza? Então, roda aí que é top. Vai! Galera, a nossa árvore ficou pronta. Acabamos de montar. Tá aí. Ficou bem bacana. Tá vendo aí, ó? Top da galáxia. E agora é o seguinte. É só esperar os presentinhos aí, né? Pra quem não sabe, aqui no Japão, o Natal não tem aquele clima igual tem no Brasil, certo? Que você espera aquele... Nossa, é Natal, a família reunida aqui é um pouco diferente, tá? Mas, assim, os japoneses, entre eles mesmo, como a maioria deles são budistas, né? Então, o Natal aqui não é igual do Brasil, entendeu? Mas, nós, como os bons brasileiros cristãos, não podemos deixar passar em branco. Tá aí a árvore deste ano, né? Minha mulher falou que uma árvore tem que durar sete anos, então... E essa daqui vai ter que durar sete anos aí que ela falou. Agora, por que eu já não sei, entendeu? E quanto que gastamos pra comprar essa árvore? Compramos as bolas e o pisca em uma loja, ficou 8 mil ienes. E depois a árvore foi em outra loja, ficou 4 mil e pouco. A árvore e esse negócio aqui pra tampar o pé dela, né? Então, tudo aí, 13 mil ienes, mais ou menos um dia de trabalho com uma hora extra, mais ou menos. Mas, quando eu falo um dia de trabalho, isso não é livre, tá, galera? Você tem que pagar imposto, pagar água, luz, aluguel. É só pra vocês terem uma base, mais ou menos, de quanto custa as coisas. Não que um dia de trabalho é livre, não é. Você tem que pagar muita conta, entendeu? Só pra vocês entenderem mais ou menos. E, gostei demais desse pisca-pisca aqui, velho. Porque ele muda de cor. Quer ver, ó? Vou apagar a luz aqui, ó. E vamos ver aí. Vamos, aperta o botãozinho lá. Sabe onde é o botão? Pra trocar de cor a árvore. Aí, apertou uma vez e já mudou, ó. Aperta devagar, lá. Aí, ó. Vários tipos de luzinhas, em uma só. Aperta, lá. Desligou, aperta. Mais uma. Mais uma, vamos ver. Aí, deixa assim, deixa assim. Deixa assim, assim que tava. Fica, então. Então, é isso, galera. Agora, só esperar chegar o Natal. Pra gente ir atrás dos presentinhos aí, né? E aí, vamos ver. Não sei se esse ano eu vou fazer o vídeo do Natal ou não. Provavelmente eu faça, né? Vai depender do meu estado de canseira, do serviço. Vamos ver. Fiquem no aguarde aí, que falta mais de um mês ainda. Vamos ver até lá se... Se eu vou fazer o vídeo ou não. Beleza? Mas é isso daí. Segue o vídeo aí, que eu não sei o que eu vou fazer agora. Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui, velho. O vídeo já... Já fizemos bastante coisa aí. Já filmei bastante coisa pra vocês. Já fui ali fora jogar bola com os moleques um pouquinho. Agora, nós vamos na piscina coberta, que tem aqui perto de casa. Só que lá não pode gravar. Então, não tem como fazer nada lá. Beleza? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Lembrando que aqui no Japão, não tem aquele clima de Natal, igual tem no Brasil. Até porque no dia de Natal eu trabalho. Eu trabalho os 10 últimos dias do ano, eu trabalho sem folga, direto. Então, o Natal pra gente aqui não tem aquele clima, tá? Que todo ano a pessoa espera. Ó, Natal, a família reunida. Esse clima não tem muito aqui no Japão. Mas a gente faz o que a gente pode, né? Mesmo trabalhando no outro dia, geralmente eu, meus cunhados, minha sogra, a gente faz uma janta aqui no dia do Natal e tal, pra não passar em branco. Quem me acompanha aí sabe que eu tenho o Papai Noel que vem aí, os Natais. Esse ano eu não sei quem vai ser o Papai Noel, se vai vir ou não, entendeu? Mas a gente procura sempre estar lembrando, apesar de não ter aquele clima igual é no Brasil. Beleza? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram também, que é Cursato Lucas. E me seguir na fanpage Rodela no Japão. Que lá a gente sempre tá postando fotos e alguns outros videozinhos, beleza? Mas é isso. Até o próximo vídeo. É nóis. Tamo junto. E falou.